Nas noites enluaradas, o tempo do cativeiro, todos devem conhecer a qualidade, quando é um pegueiro. Ah, é que se desculpe, é que se amou o mel, quando a mulher se criou, quando ele cruzava no terreiro, o preto velho, a bravação, e no bar, o bar, o bar, a singela, a melodia. Ah, é que se desculpe, é que se amou o mel, quando a mulher se criou, quando ele cruzava no terreiro, o preto velho, a bravação, e no bar, o bar, a singela, a melodia. Ah, é que se desculpe. Ah, é que se desculpe, é que se desculpe. Ah, é que se desculpe, é que se desculpe. Ficou muito brilhacido, e o nosso selva trabalhou O federação brasileira mudou pelo tempo ideal Para que o selva se tornasse orgulho nasceu na hora Aquelas noites, lá noites e novas O que eu nunca lhe vejo Todos devem conhecer a prova de um trabalho O meu primeiro Ah, tem que ser um porém, tem que ser um porém Toda foi a perdião Quando eu escutava no derrubo O um preto lento, amarrado no pão Chegou a lua sem gelar pelo oceano Ah, tem que ser um porém, tem que ser um porém Toda foi a perdião Quando eu escutava no terreiro O um preto lento, amarrado no pão Chegou a lua sem gelar pelo oceano Ficou a lua sem gelar pelo oceano O um preto lento, amarrado no pão 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 Que o rei, o rei, o rei, o rei, o rei A CIDADE NO BRASIL